Olá, o Senado Federal quer esclarecimentos sobre a lisura administrativa da Petrobras. Para isso já foram convocados a presidente da Petrobras, o ministro das Minas e Energias, mas há parlamentares da oposição que se movimentam para organizar uma CPI para investigar o assunto. Quem conversa conosco sobre o tema é o senador Álvaro Dias. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Não se trata apenas das irregularidades com relação à Pacedina, a compra da refinaria no Texas. Há mais temas a serem investigados, não é isso? Ah, sim. Nós elegemos quatro itens que são fatos determinados que justificam a instalação da CPI. Este, do Texas, essa aquisição inusitada de uma usina antiga, velha, sucateada, sem condições de atender o Brasil. E a outra pagamento de propina na Holanda é o outro item. E o outro diz respeito às plataformas. E o quarto item diz respeito ao superfaturamento de refinarias. Entre essas refinarias, a de Abreu e Lima, que é emblemática, porque é um superfaturamento gigantesco. Lá em 2009, quando nós tentamos investigar, nós apuramos que o superfaturamento, àquela época, seria de 2 bilhões de dólares. Quando o custo final da obra estava previsto para 2,900, portanto, nós dobraríamos, com o superfaturamento, praticamente o custo da obra. Hoje, essa obra está orçada em mais de 18 bilhões de dólares. Portanto, é um escândalo sem precedentes em matéria de superfaturamento. O Brasil está se tornando um paraíso do superfaturamento, não é? Mas esta obra, ela exagerou. Tanto é que o Hugo Chávez, presidente da Venezuela, sócio deste empreendimento com 40%, se recusou a repassar a sua parte para a construção da obra, alegando que ela era uma obra superfaturada. Veja, o Hugo Chávez pode ser considerado um dos campeões de superfaturamento da América Latina. Um governo, além de prepotente, autoritário, um governo corrupto. E ele próprio reconhecia estar esta obra superfaturada. Portanto, nós temos razões sobrando para a instalação de uma CPI, a fim de se dar resposta a essa expectativa do povo brasileiro de esclarecimentos. Senador, a base de apoio ao governo atesta que uma CPI corre o risco de desgastar a casa. E lembro o caso da CPI do Cachoeira, onde os depoentes chegavam aqui e se negavam a falar. E, escudados por esse direito, acabaram expondo o Congresso, desgastando a casa e produzindo pouco efeito. Até que ponto o senhor concorda com isso? E até que ponto nós corremos o risco se uma CPI da Petrobras for instalada? Olha, essa é uma versão que interessa aos governistas, não é? Porque quem imagina que a CPI Cachoeira não produziu, se equivoca, até por falta de informação. É claro que ela não produziu no que diz respeito ao relatório oficial, relatório de chapa branca, relatório do PT, relatório do governo. Mas a oposição produziu um relatório paralelo que teve consequências. Recentemente, a imprensa divulgou uma investigação da Polícia Federal. E aquelas informações que foram veiculadas pela imprensa constavam do relatório da oposição. Do relatório em 18 capítulos, que nós protocolamos junto ao Procurador-Geral da República e encaminhamos à Polícia Federal. Naquele relatório, nós mostramos o caminho do dinheiro que saía dos cofres públicos da União, de alguns estados e alguns municípios, na direção de empresas laranjas, comandadas pelo Cavendish e pelo Cachoeira. Então, a CPI, apesar do governo ter a dominado de forma absoluta, nos permitiu produzir esse relatório. A CPI da Petrobras, de 2009, da mesma forma, o governo impediu que ela aprofundasse a investigação. Mas nós recolhemos material suficiente para protocolarmos 18 representações. Então, esta é uma justificativa descabida. Alega-se que é o ano eleitoral. É. É outra alegação. Ano eleitoral. Pois bem. Então, no ano eleitoral, pode roubar, mas não pode prender. Ano eleitoral pode corrupção, impunidade, mas não pode investigação e responsabilização civil e criminal. Ora, o Brasil não merece isso. Esse conceito não é um conceito que atende à expectativa do povo brasileiro. Isso é escamotear o desejo da nação. O que nós estamos verificando é que a atitude antipatriótica é esta, de querer acobertar. E aí dizem, não, mas o ministro vai aí ao Senado explicar. Nós estamos cansados dessa encenação. Isso é subestimar a inteligência das pessoas. É menosprezar a capacidade de entendimento das pessoas. É exigir demais da ingenuidade pública. Os ministros vêm aqui, a maioria esmagadora do governo fica no oba-oba e não se esclarece nada. A presença do ministro é para mistificar, é para acobertar e não revelar. Só a CPI tem condições com os instrumentos jurídicos de que dispõe.